Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Um vídeozinho rápido para mostrar essa belezinha Que chegou para mim do meu amigo Leon Leon Lerdo Se não me engano acho que ele é de Pernambuco Não estou enganado, não falo a memória Está aí Se trata pessoal de uma PPPP Uma XX Uma XX Uma XX Uma XX Olha aqui, olha que linda Ela é Material é cobre E ela é de 1699 1699 Essa criancinha Ela é do período colonial Período colonial foi de 1645 Como falo a memória Até 1818 Não estou enganado Período colonial Está aí Como ela é bem conservada Ela acho que vai de BC para MBC A conservação dela Para o ano dela Para a idade que tem Essa belezinha aqui Do outro lado tem o brasão Com as mais informações Do lado Olha aqui Olha aqui Ela seria assim Se eu tivesse bem conservada Ela seria assim Se eu tivesse bem conservada Informações aí Link na descrição Contato Fala com o Japa Da radar Detectores E você vai adquirir E você vai adquirir seu detector Num preço bacana Que cabe no seu bolso Não perca tempo Tá bom É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Me diz um curto Para mostrar essa belezinha Chegou para mim Bom pessoal Tchau Tchau Um forte abraço Deixe aquele like Compartilhe Tamo junto Até o próximo vídeo